E aí E aí Oi, pessoal Esse aí a gente tem que deixar ela ver depois Pois é, depois Quando ela tiver mais tranquila Oi, pessoal Falávamos das cartas e da minha irmã Já deu pra adivinhar, né? Pra quem são as cartas Exatamente Quem mandou essa cartinha linda foi a Camila Raquel É, Camila A Camila tem 8 anos e mora na cidade de Arara, na Paraíba Oi, pessoal da Paraíba! Ela diz assim, Olá, quintal da cultura. Gosto muito da Doroteia e de quando ela chora. É, ela chora de emoção e às vezes ela chora de dor. Mas olha aqui, que lindo desenho. Tadá! Incrível! Não é? Muito legal o desenho. Pois é, linda minha irmã. Com esses coquinhos. Cazaquinho novo. Ela vai adorar. Tem até um coração escrito assim, ó. Te adoro! É. Mas ó, segura e cuide bem, que senão ela pode amassar, tá bom? Não, tá guardado, bem guardado, bem guardado. Ótimo, então agora é minha vez. Agora é minha vez de ler a cartinha da Gabriele do Santos Araújo, que tem seis anos e mora em Guarulhos, São Paulo. Beijo pra todo mundo de Guarulhos! E ela escreveu assim, Dovico. Quem escreveu foi a minha amiga Isabela, de 12 anos. Ela não deve saber escrever ainda, né? Valeu, Isabela! Valeu! Eu gosto muito de vocês. Os meus personagens favoritos são o Ludovico e o Osório. Osório, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Mas ela manda um desenho para a Doroteia. Um não. Primeiro, ela manda esse coração pra Doroteia. Tá atrás da cartinha. Que é rosa. Que é rosa. E ó, a letra também é tudo em rosa. Ih, também é rosa. Tudo rosa. E aí, ela manda esse desenho incrível pra Doroteia. Nossa, com vários pedaços em rosa. Escrito Gabi e Gabriele. Ó, ainda bem que a Doroteia não tá aqui, senão ela ia ter amassado tudo. A gente optou por entregar pra ela outro dia. É, quando a gente vai mais calma. É, hoje ela tá assim. Tudo que ela vê que é rosa, ela pega e amassa. Então eu pensei, Osório, vamos entregar no próximo dia. Eu acho. Afinal de contas, se ela amassar, vai pra também... O que é isso? É rosa! É rosa! É rosa! Ai, muito lindo! É rosa, obrigada. A gente já volta. Você pode gostar sem amassar. Por favor, Osório. É, 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 é.